Fala galera do YouTube, eu sou o Caio Bagança Hoje eu tô regindo aqui, é uma prévia do Menotod aqui Eu sou o menor diz aqui, mano Provavelmente, né, ele mesmo já falou Que é do álbum que ele vai lançar agora Ele falou que em setembro saiu, não saiu Já estamos em outubro e não saiu o álbum do Menotod ainda, então Mas vai sair na parte desse álbum aí dele, mano Mas como o cara já falou, ele tá meio doente, ele não tá bem Então, quando sair o álbum, provavelmente vai ter essa faixa aqui E como já tem a prévia, eu tô regindo aqui com vocês E vendo aqui, o que é isso aí, mano Ah, um, dois, três Música 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 Então é isso, mano Mano, eu curti bastante o som aí Ele já falou no finzinho aqui Esse álbum já tá pronto Então, mano, eu tô esperando lançar o álbum aí, mano Vou tá reagindo as faixas, vou lançar E é isso, mano Deixa o like e estrela no canal aí, tá ligado Se você quiser que eu reaja algum som de alguma pessoa Ou seu aí Só comenta aqui que eu vou tá reagindo Porque eu não tenho tido que reagir Por isso que eu não posto o vídeo Quase porque não tem saído nada aí pra mim reagir, galera Então é isso, até o próximo vídeo Fui